A CIDADE NO BRASIL 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 É, não é? Não, parece aqui Depois tem que fazer junto de novo Tchau! Tchau! Que drama esterial? É, ven aqui me dê Oh my god! Tengo 2 Agora você tem 2 10 Ven aqui me dê Quem te dê? É Ticha Te dê muerto de hambre ou te gusta? Te gusta! Só não estás muerto de hambre? Não! Temos cheio Aqui Ajuda a gente lá Olha! O, o! Tinha! Tinha, tinha, tinha! Vamos lá.